O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. LUCKED! Aqui é Santos, né? Não tem nem como. Caralho, hoje é dia dos Santistas, velho. Vai ser batalha? Dá pra ser, hein? Vai ser Santos contra que time? Cupom CALVO, 30% de bônus, 10 dólares, vai virar 130 dólares. E vamos fazer essa batalha de 130 dólares entre ele e o próximo vencedor. LUCKED é tipo ex-sortudo, né? E tipo, é sortudo no passado. Quando termina com ED é passado, não é? Played é passado, velho. Faz super sentido com o Santos. Passado. Já vamos ver aqui como vai ser a batalha. Duas Smurfy Cats, duas Blood Boots. Uma de Alp, um iPhone 15 e uma Top D. Uma Easy Knife, uma Team Spirit e uma Brilliant. Entre 30 e 60. Vai ser assim o formato da batalha. Já vamos sortear o vencedor que vai batalhar contra ele. Paulo, então o seu nome devia ser Cabeled, que é do passado. Ah, você não gostou que eu usei o seu Santos, né? Vitor Astral. Seu time é Vasco? Porra, aqui é um confronto que em breve iremos ver, então. Aí você tira a conclusão. Se vai ser na Série A ou se vai ser na Série B. Cupom CALVO, 30% de bônus. Vamos colocar 101 dólares aqui. Vai virar 131. O time da casa é o Santos. Então, confronto na Vila Belmiro. Tá lá. Bola em jogo pra você ligado no canal do Saulo. Santos em casa contra Vasco da Gama. Já começou com o Santos ganhando de 5 dólares. Aumentou a vantagem em 30 dólares a 13. Primeira Easy Knife. Nenhuma faca. Segunda Easy Knife. Nenhuma faca. Agora Team Spirit. Merda. E brilhante. E o Vasco virou! E o Vasco vira o jogo. Caralho, no segundo tempo o Vasco vira e ganha tudo. E leva 121 dólares pra casa. Prêmio próximo ao prêmio campeonato dos dois times estão jogando. E a bala, a Vila Belmiro tá sendo destruída, Saulo. Meu Deus, tá tendo briga. O torcido invadiu e foi pra cima do Soteudo. O Soteudo não tá no Santos mais não, pô. Nocautearam o Emerson 6. Ligou até uma P250 caríssima. 350 pila. Vale tudo isso mesmo? Essa P250? Vale? Mais ainda o Santista tem um sonho. O Santista tem o chorinho de não ser rebaixado para a Série C. Neymar falou, eu voltei. E o torcedor do Santos ainda tem um sonho. Vamos sortear mais um. Vamos ver quem vai desafiar o Santista agora. Lipão. Lipão, você representa qual organização de futebol? Corinthians. Meu Deus, será que o Corinthians vai ganhar do Santos e acabar com o sonho? Neymar em campo, tá? Estamos aqui na conta do Lipão. Representante do Corinthians. Com o Calvo. 101 dólares. Santos joga em casa ou o Santos joga fora? Agora joga fora. Então vai ser na Arena Corinthians? Ah, jogo na Arena Corinthians agora. Mesmo as caixas, hein? Pra não falar que foi roubado. Árbitro, dar onco relacionado para a partida. Dar onco. Corinthians versus Santos. Corinthians em casa. Rola a bola pra você ligado na live do Saldão. Começa. Santos na... Corinthians na frente. Corinthians na frente. Corinthians segue. Hum, olha o Santos vindo forte. Olha o Santos vindo forte. Santos amassou o Corinthians. Com três gols do Neymar. Olha lá, irmão. Você saiu com 213 dólares. Acabou que o Santista aí saiu na gude, hein? Contra o time de NSS é fácil, Saulo. Torteia mais um aí, Saulo. Mais um? Mas só tem uma regra. Não pode time repetido. Achearam a entrevista do Neymar. Neymar, não passava pela cabeça de você esse resultado no primeiro tempo. Passa por tudo. O jogo de futebol é assim. Batada na cabeça do Neymar saindo de campo. Tô pegando que já chegou a faca dele. Acabou que o Santista saiu firme, hein? Saiu com faca, agente de CT, agente de TR, Alpe Wildfire. Levou todas as economias do Corinthians. Inclusive o Santista saiu melhor do que o Vascaíno. Agora vamos ver o desafiante do corinthiano. Mano, o Zeke FPS, você é representante de qual clube? Cuiabá? Olha lá, Cuiabá, velho. Certeza que é corinthiano, mas virou a casaca pra não perder o sorteio. Tá valendo. Aqui é Cuiabá. Esse é o último, viu? Final da Copa do Brasil. Corinthians e Cuiabá. Valendo o título. Vamos depositar aqui na conta do Corinthians primeiro. 100 dólares, vai virar 130. Ponto calvo. Vai ser decidida aonde? Em Cuiabá ou em São Paulo? Lá em Cuiabá? Estamos aqui na conta do Manuzica também. 100 dólares. Vou colocar 101 só pra não bugar o PicPay e copar um calvo. Vamos. Existe um mundo do Corinthians perder duas vezes seguidas. Rola a bola na final da Copa do Brasil. Cuiabá em casa contra Corinthians. E olha o Corinthians. Gol do Corinthians. Mas o Cuiabá tá buscando, hein? Empata o jogo. O jogo tá empatado. Cuiabá vira. Cuiabá mata o Corinthians e é campeão da Copa do Brasil. E os corintianos já tá maluco. Tão saindo do estádio como? Culto da vida. E o Cuiabá aí levou 228 dólares pra casa. Não veio faca, mas saiu firme. E agora o Corinthians receberá o seu prêmio de terceiro lugar. Segundo, segundo lugar, né? Prêmio de consolação. Perdeu pro Santos e perdeu pro Cuiabá. Recebeu o prêmio de baixamento? Não. Pior que o Oni deve tá maluco aí no chat. Falou de Cuiabana, ele já pensa na linguiça. Cuiabana. Para o corintiano. Sobrou apenas o chorinho. Mano, quantos dólar ele depositou na conta dos inscritos? 800 dólares pra fazer essa brincadeira. Todos saíram bem. O primeiro que a gente entrou na conta saiu com 130 dólares. O segundo saiu com 240. O terceiro saiu com 230. O corintiano que se fudeu mesmo. Não, mas vamos ver, né? Às vezes não se fudeu. Vamos seguir a mesma ordem da batalha. Duas Smurfy Cats. Cinco dólares. Conteúdo muito legal. No futuro, pensa em pegar 10 representantes e fazer um mata-mata. Ganhou, ganhou. Perdeu, tá fora. Caralho. Um mata-mata, velho. Perdeu, tá fora. Sem direito a choro. Tá lá. Alpi. É um conteúdo aí que eu gastaria por volta dos 1.200 dólares. Mas que seria, porra, da hora pra caralho, velho. Sem direito a choro? Seria por aí. Copa saulão. Copa saulão. Agora é duas Islinais. É o corintiano, não sei não, hein? Meu Deus. Tudo culpa do Yuri Alberto que perdeu o gol na final, Saulo. Puxa. Puxa. Olha lá. Saiu bem. Saiu bem. Saiu aí com 100 dólares. Então todo mundo que participou saiu com pelo menos 100 dólares. Até mesmo o perdedor dos perdedores. Não que o Corinthians seja um time perdedor dos perdedores. Não foi isso que eu falei. É que o representante do Corinthians aqui não tá, né? Mano, faltou Flamengo, faltou Palmeiras, faltou São Paulo. Teve até um Cuiabá, pô. Então toma. Aí. Saiu legal, mano. Mais 36 dólares. Caralho, o Corinthians ainda conseguiu sair melhor que o Vascaíno. O Vascaíno saiu com 130. Chama o VAR, né, velho? O Vasco ganhou de primeira e o prêmio do Vasco foi pior que o do Corinthians que só perdeu. Foi por causa da soma de pontos, Saulo. Ah. Ah, tem aquele negócio também, né? De direito de imagem. O Corinthians é mais caro porque tem mais torcedora e a Globo paga mais. É, tem esses negócios. Verdade. Bom, meus lindos. Ainda assim, todo mundo saiu feliz. É isso que importa. descegol.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Parabéns aos vencedores aí desse conteúdo mínimo diferente que a gente fez. Copa do Saulão valendo skins. Apenas mata-mata. Amo. Apenas mata-mata.